Primeira vez que a gente tá se encontrando agora, depois de tanta coisa A gente foi um casal de muitos altos e baixos, né? E aí quando eu saí eu vi muita coisa que eu não queria, inclusive Mas me surpreendeu, sim, esse prêmio, né? É a galera shippa O que você achou, Ana? Eu achei que é a galera shippa, né? E você, Atuzão? E aí, esperava? Gostou? Cara, eu confesso que por tudo que rolou lá, né? Foi de verdade, foram coisas positivas, coisas boas Então o sentimento todo que rolou ali foi de verdade Inclusive, falei que como que uma coisinha de 1,53m poderia mexer tanto com uma pessoa E falei que eu estava apaixonado, mas isso aí não é verdade, porque eu ainda estou Então... Então... Tchau, tchau! Tchau, tchau!